Saudações galerinha, tudo bem com vocês? Galera, dá uma relevada que tá com eco ainda aqui, porque eu tô arrumando ainda. Bom, finalmente nesse canal vou fazer uma coisa útil, vou ensinar vocês a falar espanhol. Tu habla de espanhol? Vocês sabem que o espanhol é uma língua muito utilizada na América do Sul Latina. No vídeo de hoje são noções básicas, né? Tipo, não dá pra você falar espanhol da noite para o dia, né? Porém, algumas dicas básicas eu vou dar hoje pra vocês. Olha, antes de iniciar, não fique impressionado, porque eu falo espanhol já faz muito tempo, certo? Eu tenho uma pronúncia, uma dicção já muito bem esclarecida e muito bem aprofundada no âmbito castelhano. Hoje então a gente vai aprender pelo menos três frases básicas em espanhol, certo? A gente vai falar primeiramente em português, depois em espanhol, aí vocês vão aprender. Bom, antes da gente iniciar, não sei se vocês sabem, a língua espanhol, o idioma espanhol, ele usa muito a língua, né? Então, e existe uma técnica pra você deixar a língua mole, porque se você usa muito a língua, a língua tem que estar muito mole, certo? Aproveita esse gancho da língua pra falar o seguinte, quem não consegue fazer isso com a língua, dizem que morre cedo. Tipo, já vê se você consegue fazer. Se você não conseguir, já... Bom, nesse maravilhoso idioma latino, não sei se vocês perceberam, mas nas palavras tem uma conotação de poder, sedução e de força. Vamos iniciar com a pequena frase. Olá, homem, você sabe onde está o meu carro? Olá, homem, tu sabes? Olha, não sei se vocês perceberam, mas você tem que colocar uma conotação de poder na palavra pra mostrar que você tá entonando. Entendeu? La botoneta está passando. Matou a botoneta. Você vê que você tem que usar a língua sempre nas palavras. A língua é uma coisa muito bem utilizada. Inclusive, tem aquele cantor do Raça Negra que tem já a língua mole de natureza. Aquele cara seria o melhor pronunciador de espanhol da terra. Então, pra segunda frase, você... Isso, você, hombre, que vai viajar pra uma terra distante latina que se fala castelhano. E você vê uma bela donzela e você quer conversar com ela, mas você não sabe falar. Essa frase você pode utilizar que é tira e queda. Oi, mulher. Estou de olho em você desde o momento que você chegou aqui. Você vê que no idioma português, essa frase é uma frase normal. Não tem aquele negócio. Caliente. Oi, mulher. Estou mirando em ti. Desde o momento que tu chegou até lá aqui. Cara, se você falar desse jeito, a mina se derrete toda, cara. Há uma sedução na língua. Olha, repara, mulher é mulher. Mulher é mulher. Agora, pra finalizar, não sei se vocês já conhecem, mas tipo, tem uns caras na internet que fazem hipnose. E eu não sei por que tem o tal do Peng Lee, que é um oriental que faz hipnose. A propósito, ele faz hipnose bem feita. Porém, a melhor hipnose que existe no Brasil é do Fabio Ponte, que ele é um cara latinizado, certo? Ele, não sei se ele é da Argentina, mas ele tem um sotaque latino, castelhano, espanhol. E a técnica da hipnose com o espanhol embutido é a melhor de todas. O negócio enraiza, assim, na nossa cabeça, que você, quando escuta uma hipnose em espanhol, você, tipo, obedece tudo. Você fica totalmente sugestionado. Então, eu vou aproveitar e vou ensinar vocês uma técnica de hipnose usando o espanhol. Olá. Tu queres... Olha a língua, hein? Tu queres ser o hipnálogo? Hipnálogo. A técnica que eu vou ensinar a vocês será muito fácil e muito legal. Olha a língua, hein? A língua é fundamental. Eu irei ensinar a vocês a técnica dos dedinhos maravilhosos. Os dedinhos maravilhosos é uma técnica de hipnose de alto nível. Ah, tem que usar a língua. Alto nível para que você fique sugestionado. Então, mire nos meus olhos e os dedinhos maravilhosos. Olhe para os dedinhos maravilhosos agora. Você está olhando os dedinhos maravilhosos? Isso. Daqui a pouco você vai ver alguma coisa que você mais gosta. Olhe para os dedinhos maravilhosos. Vocês viram alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Não sei o que você viu, porém, isso está no seu subconsciente. O seu subconsciente. É alto mundo. Bom, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo de tutorial para falar em espanhol, deixa um like. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos falando de técnicas românticas em espanhol, novas hipnoses ou novas frases em espanhol, coloquem nos comentários o que a gente faz no próximo. E é isso aí. Pessoal, fiquem com Deus. Um beijo. É nóis.